Olá, meninos e meninos aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, eu sou a Pró Vanessa e estou aqui para começarmos mais uma videoaula. E aí, estão animados? Olhem só, a Pró espera que sim, né? Que estejam aí prontos, como a Pró sempre fala, com os olhos atentos, os ouvidos atentos, para prestar atenção aí em todas as explicações, as orientações, para que a partir das informações desta videoaula você consiga dar seguimento com as atividades preparadas aí especialmente para você, certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje, vamos lá? Olhem só, turma, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais, né? Ou Ciências da Natureza. E aí, nesta aula, nós vamos estudar sobre... Hum, olhem só, a Pró traz aí uma pergunta. O que são trocas gasosas? O que é que vocês imaginam? O que é que vem aí à cabeça de vocês quando a Pró coloca esse tema, quando a Pró coloca esse título para a aula de hoje? Vocês pensam que nós vamos estudar sobre o quê? Olhem só, a gente já vem observando em aulas anteriores, não é? Que as substâncias, que os elementos, que os materiais, eles podem aparecer no ambiente, né? Ou na forma aí, depois de produção, em estados físicos diferentes. Então, eles podem aparecer no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido. Olhem só, e nós estamos falando de algo que está no estado gasoso. Então, a gente está falando aí de gases, que pode ser o ar, pode ser o gás que aparece em um outro ambiente, de uma outra forma, mas o que a gente quer observar em relação ao estado gasoso das substâncias ou dos elementos? Aí está falando de trocas gasosas. Olhem só, falando de trocas gasosas. O que pode ser essas trocas gasosas? Se a gente perceber a imagenzinha aqui a Pró traz aí, logo abaixo do tema, a gente vai ver o desenho de um pulmão. Então, a gente vai falar de trocas gasosas que acontecem aí no nosso corpo. A gente já vem observando que o nosso corpo é formado por sistemas, não é? Que possuem órgãos com funções diferentes. E lembrando aí que cada função é importante, é necessário, para que o nosso corpo funcione e a gente permaneça vivo. E com saúde, porque esses órgãos precisam aí funcionar bem. Então, nós vamos estudar, quando observamos aí esse tema, trocas gasosas. Trocas gasosas que acontecem dentro do nosso corpo. Vamos lá? Para iniciar, para trás a observação dessa imagem. Para que a gente lembre aí, não é? Que o gás, que os elementos em forma gasosa, eles podem aparecer em diversas situações, em diversos momentos, no ambiente que está aí à nossa volta. E aí, o que é que tem dentro? Você já parou aí para pensar? Não é que dentro aí dos balões, ou dentro, de repente, de uma bolha de sabão, existe gás? Existe ali um elemento, uma substância no estado físico gasoso? Olhem só. Dentro do balão e das bolhas de sabão tem gás carbônico, porque foi o gás expirado por nossos pulmões. Como é que a gente enche o balão, não é? A gente enche o balão, ó, assoprando. Do mesmo jeito, a gente enche aí, ó, a bolha de sabão, não é? A gente também vai posicionar o canudo ou o brinquedo que proporciona aí, né? A produção das bolhas de sabão. Nós vamos, ó, soprar. E a gente também vai encher a bolha de sabão com gás, né? Com um elemento, com uma substância no estado gasoso que sai de dentro do nosso corpo. E aí você sabe como é o nome desse gás, desse elemento no estado gasoso? Gás carbônico. Então, quando a gente assopra um balão ou quando a gente assopra aí uma bolha de sabão, né? Ambos estão cheios de gás carbônico. E foi aí expirado por nossos pulmões. Expirado quer dizer que foi colocado para o exterior. Foi colocado para fora. Então, aí a gente vai perceber que acontece trocas gasosas em nosso corpo. Isso mesmo. Então, o nosso pulmão é o órgão responsável por fazer as trocas gasosas necessárias aí para que o nosso corpo respire. Já ouviu falar em respiração? Pois é. Se eu pedir para que você tanque aí o seu nariz, a sua boca, que deixe eles bem fechadinhos, você vai conseguir permanecer por muito tempo? Não vai, não é? Porque a respiração é algo que acontece o tempo inteiro, né? E aí a gente precisa desse processo para nos mantermos vivos. Então, a gente não consegue ficar sem respirar por muito tempo. Tem pessoas que treinam, que até conseguem aí, não é? Ficar sem respirar nos treinos aí de mergulho. E assim, é algo nessa situação. Mas ficar sem respirar é algo aí que pode provocar até a morte, né? Quando ultrapassa um tempo limite em que a pessoa não tem mais condição de sustentar. Porque a respiração é algo que acontece de forma constante. E é algo necessário aí para o funcionamento, né? Para a nossa sobrevivência. Mas a gente já sabe que ao nosso redor existem aí vários gases. A gente não está vendo, mas ele está aí presente. E o gás aí, uma quantidade maior, é o gás oxigênio. Como é próprio, a gente faz assim, ó. Quando a gente inspira, nós colocamos para dentro do nosso corpo gás oxigênio. E por que que quando a gente expira, ó. Passa para o balão, ou sopra aí a bolha de sabão. Ou simplesmente no processo de respiração. A gente já coloca para fora um outro tipo de gás. Prestem atenção. Vai para dentro do nosso corpo oxigênio. E vai, né? E sai, ó. Gás carbônico. Como é que isso acontece? Quem é que faz essa troca entre esses gases? É justamente a troca gasosa que a Pró está falando. E que a gente vai observar quais são os órgãos responsáveis por esse processo. Então, olhem só. Anota aí. Quando a gente está falando de troca gasosa, a gente está falando da respiração. A gente está falando, então, do nosso sistema respiratório. O sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem aí as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. E aí, como é que esse processo acontece? Na imagem, a gente já observa aí duas palavras que a Pró já falou. Não foi? Inspiração e expiração. Inspiração é o movimento onde o oxigênio entra, ó. E expiração é o movimento aí, ó, de saída do gás carbônico. E aí, como é que esse processo, ele vai acontecendo? A respiração é um processo que todos os seres vivos fazem para sobreviver. E é marcada por dois momentos, inspiração e expiração. Na inspiração, o oxigênio, que faz parte do ar, entra pelo nariz, onde o ar é filtrado pela cavidade nasal até chegar aos pulmões. A expiração é o processo contrário da inspiração, isto é, o ar é eliminado dos pulmões. E aí, esse ar eliminado, ele já não vai ser rico em oxigênio, ele vai ser rico em gás carbônico. Aí, a Pró lembra aí, vocês estão lembrados do processo de respiração, de produção do alimento das plantas? As plantas fazem o contrário, não é? Elas absorvem gás carbônico e liberam gás oxigênio. Nós, no nosso processo de respiração, fazemos diferente, não é? A gente absorve gás oxigênio e liberamos gás carbônico. Por isso aí, né, o ditado, a expressão em dizer que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, ou as plantas, as árvores ajudam na nossa respiração. Porque dentro do processo, né, de respiração, de produção de alimento da planta, ela acaba contribuindo para que o ar fique cheio, não é? Ou aumente a quantidade do gás oxigênio que é aí necessário para que a gente respire. E aí, vamos, então, acompanhar o caminho, não é? Do ar, né? A partir do momento que ele entra no nosso corpo. Então, o sistema respiratório funciona garantindo a entrada e a saída do ar no nosso corpo. Então, tanto a entrada quanto a saída vão ser aí determinadas, acompanhadas pelo funcionamento dos órgãos que compõem o sistema respiratório. Então, o ar inicialmente entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado. Então, ele segue para a faringe, posteriormente para a laringe e para a traqueia. A traqueia ramifica-se em dois brônquios, dando acesso aos pulmões. Então, a gente já observou. Passa pelas fossas nasais, laringe, né? Traqueia, faringe, chega nos brônquios. Então, tem um caminho que vai passando aí por vários órgãos. E aí, o caminho continua. O ar segue, então, dos brônquios para os bronquíolos, que finalmente chega aos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, um processo também denominado de hematose. A hematose dura menos de um segundo. O que é a hematose? É justamente a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então, o oxigênio entra, chega aí aos alvéolos. E aí, a partir disso, vai para as células, né? Isso vai ser distribuído para o restante do corpo. Mas é nos alvéolos também que chega o gás carbônico, que vai ser aí devolvido pelo mesmo sistema respiratório para o ambiente. Vai ser colocado para fora do nosso corpo. E aí, no sentido oposto, ocorre a difusão de gás carbônico. A PRO tem aqui um vídeo que ilustra todo esse processo e a gente consegue observar de forma bem dinâmica como todo esse processo vai acontecendo, por quais órgãos passam e também qual a função de cada órgão aí dentro do funcionamento do sistema respiratório. Então, vamos aí, de olho no vídeo, acompanhar as informações. Sabia que só de sentar para usar seu computador, você faz de 12 a 15 respirações por minuto? Isso graças às esponjas mais poderosas do mundo, que o mantém vivo. Estou falando dos pulmões. Em temperatura ambiente, você inspira 25 cestilhões de moléculas em uma única respiração. Isso é o número 25, seguido de 21 zeros. Vamos ver como isso acontece. Vou encolher para me transformar na molécula joca. E partiremos para uma jornada dentro do corpo deste meu amigo aqui. Ai! Me lembre de não encolher assim logo após o almoço. Lá vamos nós. Agora você pode ver a poeira, partículas e germes flutuando por aí. Pronto para ir para os pulmões? Posso entrar pelo nariz ou pela boca? Vamos pelo caminho mais complicado, através das narinas. Uau! Um campo de pelos! Os folículos do seu nariz ficam tão próximos uns dos outros quanto os da sua cabeça. Esses pelos agem como agentes de segurança. São eles que impedem que a poeira, sujeira, germes e outras partículas entrem nos seus pulmões. Tá vendo essa coisinha brilhante que reveste os pelos? É uma fina camada de muco. Sua função é manter úmido o revestimento do nariz e reter as sujeiras que se acumulam nos pelos. É uma espécie de depósito de meleca. Mas para dentro do nariz, temos pelos ainda mais finos. Eles são chamados de cílios. E dá pra vê-los só com a ajuda de um microscópio. A função deles é tirar o muco e outras partículas pequenas da via aérea. Agora tenho mais espaço. Esta é a academia naval. Opa! Peraí! É a cavidade nasal. Sua missão é umedecer, aquecer e filtrar o ar antes que ele chegue aos pulmões. Aqui há também três coisas chamadas conchas nasais em cada lado. Elas parecem com cachorros quentes e também são responsáveis por aquecer e umedecer o ar que você respira, além de filtrar as partículas. Vamos espremer entre essas coisinhas e seguir adiante. Este escorregador aqui é a garganta, também chamada de faringe. Vamos descer até a laringe? Está vendo aquele outro escorregador ali? Que leva a outra direção? É para lá que a sua comida vai. No topo da laringe, existe uma cartilagem em formato de folha. É a epiglote. Ela se fecha toda vez que você engole, para impedir que a comida entre em seus pulmões. Está vendo esta abertura triangular aqui? São suas cordas vocais. Elas vibram toda vez que você fala e regulam a quantidade e força que o ar passa. Agora estamos indo para a traqueia. Ela tem o comprimento de dois T's de golfe, colocados um em cima do outro. E é super estreita. Estes anéis aqui são feitos de cartilagem. É um tecido forte e flexível que sustenta a traqueia. Quando você inspira, a traqueia estica e contrai como um balão. Quando você expira, ela volta ao seu tamanho normal. Agora a traqueia se divide em dois tubos menores, os brônquios. Um brônquio vai à direita e o outro vai para a esquerda. Ah, olha! São os pulmões! Vamos ver como eles são por fora. Eles são rosados e são feitos de um tecido esponjoso, macio e elástico. Cada um de seus pulmões fica dentro de um saco de tecido e fica preso a uma fina camada de líquido, tipo uma cola. Esse saco cria uma superfície lisa, permitindo que os pulmões se expandam toda vez que você respira. Os pulmões têm tamanhos e formatos diferentes também. O da direita é menor, pois precisa abrir espaço para o fígado, mas é mais largo que o pulmão esquerdo. No da direita há três lobos, o superior, o médio e o inferior. No pulmão esquerdo, você só tem o superior e o inferior. Existe um entalhe no seu pulmão esquerdo, que é onde seu coração se encaixa. Olá, amiguinho! Tímido, hein? Logo abaixo dos seus pulmões, existe um músculo gigante, o diafragma. Ele age como ponto de descanso para seus pulmões e coração. Ao redor dos pulmões, temos as costelas, que agem como uma grade protetora. A parte em que seus pulmões ficam é chamada de tórax. Agora, vamos entrar para ver o que está acontecendo. O lugar onde os brônquios começam a entrar no pulmão é chamado de hilo. E assim que entram, eles se ramificam dentro dos lobos. Eles são semelhantes aos galhos de uma árvore. Oh, espere um pouco! O que está acontecendo aqui? O diafragma está expandindo! Estamos sendo expulsos? Ok, estamos seguros. Era só uma tosse. Agora, vamos dar uma olhadinha nestes brônquios. Eles são tão minúsculos que podemos chamá-los de bronquíolos. São menores que um grão de areia. E nas pontas destes brônquios, temos uma coleção de bolsas que oficialmente são chamadas de sacos alveolares. Nas pontas destes sacos, as bolsas individuais são chamadas de alvéolos. É neles que a troca de ar acontece. Vamos entrar para ver como tudo funciona. A câmara tem uma membrana do lado de fora. Algumas células epiteliais e dentro de si possuem um líquido. Até aqui, flutuei pelo ar, mas agora, meus pés estão ficando molhados. As câmaras das bolsas são rodeadas por minúsculos vasos sanguíneos chamados de capilares. Eles têm paredes extremamente finas que permitem que as moléculas de oxigênio entrem. Está vendo estas manchinhas azuis flutuando para dentro e para fora dos capilares? É o dióxido de carbono. Ele viaja livremente de volta para os pulmões do mesmo jeito que entramos. Isso me fez lembrar da rivalidade entre os capuletos e montéquios, na história de Romeu e Julieta. Enfim. Agora que passamos por tecidos, células, proteínas e plasma, precisamos encontrar um meio de transporte. Dentro do vaso sanguíneo capilar tem um ônibus enorme. Ele é chamado de glóbulo vermelho e está cheio de ferro. Quase 70% do ferro do seu corpo fica nos glóbulos vermelhos. Ele também possui 270 milhões de compartimentos que são chamados de moléculas proteicas de hemoglobina e cada um deles tem quatro assentos para quatro moléculas de oxigênio. Assim que todos embarcam, partimos para o maior passeio de todos. Agora estamos percorrendo a rede cardiovascular, uma coleção enorme de vasos sanguíneos que alcança cada célula do corpo. Se todos os vasos sanguíneos pudessem ser esticados e conectados um no outro, formando uma linha reta, teriam tamanho suficiente para dar mais de duas voltas ao redor do nosso planeta. Está ouvindo este poderoso barulho de bombeamento? É o seu coração. Ele é o motor que empurra o oxigênio pelo corpo afora. Mas você não recebe todo o oxigênio que precisa só por meio dos pulmões. A camada exterior da sua pele e a superfície frontal dos seus olhos obtém doar grande parte do oxigênio de que precisam. Agora estamos viajando para o coração e depois para a maior artéria do corpo. Ela é chamada de aorta e é como uma raiz gigante que se expande pelo corpo para gerar raízes menores. Depois, o oxigênio vai para as artérias menores e viaja para os músculos. É aí que saímos de cena. O ônibus nos permite desprender de nossos assentos e entrar nas células dos músculos. E o que fazemos agora? Bem, isso é assunto para outro vídeo. Tchauzinho! Viram aí o quanto é complexo, o quanto passa e precisa de vários outros órgãos e partes do corpo para que o processo de respiração aconteça. E a gente observa aí como o processo de respiração está também associado a outros sistemas, a outros órgãos, a órgãos que pertencem a outro sistema, como por exemplo o sistema cardiovascular, que é o responsável por levar através da circulação sanguínea o oxigênio para todo o corpo e também trazer de volta para o pulmão o gás carbônico. Então a gente percebe a ligação e a necessidade de que os sistemas que formam o nosso corpo trabalhem aí juntos para que o corpo funcione, com todas as suas, atendendo a todas as suas necessidades. E aí a gente viu várias partes do corpo, vários outros órgãos que ajudam dentro desse processo, mas a Pró trouxe essa ilustração para a gente observar quais são os órgãos considerados principais no processo de respiração. Então como a gente já observou, nós temos aí as cavidades nasais e aí é por onde o ar vai entrar, ele pode entrar pela boca também, mas o nariz aí, as cavidades nasais é a entrada ideal, né? por possuir aí os pedrinhos, né? E ter todo o início correto do processo de respiração e vai facilitar que o ar entre aí de forma mais limpa e chegue aos nossos pulmões. Então nós temos as cavidades nasais, depois nós temos a traqueia, da traqueia se divide aí para os brônquios que a gente observa aí, né? O brônquio direito e esquerdo também porque nós temos dois pulmões, né? Pulmão também direito, pulmão esquerdo e aí além dos pulmões nós temos os alvéolos que são aí a partezinha final onde as trocas gasosas vão acontecer, onde chega o gás oxigênio e o corpo recebe de volta o gás carbônico num processo aí de trocas celulares. E a prova vai voltar aqui só para lembrar também de um órgão aí que a gente viu que é muito importante dentro desse processo de respiração e que está aqui, ó, abaixo, né? Dos pulmões que são o que é o diafragma. Então os sistemas do corpo humano eles estão, ó, interligados e a gente já viu aí a necessidade de outros órgãos que compõem aí outros sistemas participarem do processo de respiração assim também, não é? Como dentro de todos os outros processos que o nosso corpo precisa desenvolver. E aí a Pro traz essa imagem para a gente refletir o quanto um perigo, né? Nos rondou e ainda nos ronda em relação aos acontecimentos acontecimentos da atualidade que são aí os vírus e as doenças e em especial o vírus, né? O coronavírus que nos causa aí a COVID-19 uma doença que mudou os nossos hábitos que trouxe muita preocupação e tristeza para o mundo inteiro já que se constatou com essa doença, né? Uma, a existência de uma pandemia. E aí quando a Pro traz, né? a reflexão e o pensamento em relação a demais doenças mas principalmente ao coronavírus, né? E a COVID-19 que é a doença causada pelo coronavírus porque é uma doença que atinge principalmente o sistema respiratório mas pode justamente por conta dessa ligação que o sistema tem entre si causar problemas em outros outros órgãos em outras partes do corpo e fazer com que o indivíduo doente, né? Tenha mais ainda dificuldade de recuperação Então o coronavírus tem uma preferência em atingir as partes mais periféricas dos pulmões que a parte mais externa, né? Mais ao redor o que impede a captação do oxigênio e então gera falta de ar E aí a gente já observou e tem visto isso de forma muito divulgada, né? Nos meios de comunicação que os principais sintomas da COVID-19 é febre, tosse seca a perda de paladar respiração curta e com dificuldade pneumonia síndrome respiratória aguda grave falências do sistema renal e também levou aí a morte muitas pessoas E aí as principais recomendações dos órgãos de saúde e das autoridades públicas para prevenção do coronavírus são a higiene frequente das mãos com água sabão e álcool em gel Além disso é importante evitar aglomerações e manter o isolamento social A gente já vê aí que as regras em relação ao isolamento social as aglomerações vêm mudando vêm se alterando por conta da vacinação que vem acontecendo e atingindo aos diversos públicos atingindo de forma bem expressiva a população O que a gente tem aí a agradecer aos cientistas por nos proporcionarem mais segurança na luta contra a COVID-19 Mas olhem só Quando a PRO fala aí que a COVID-19 atinge os pulmões e dificulta a respiração a gente tem essa informação para observar A saturação do oxigênio é um parâmetro vital para definir o índice de oxigênio do sangue e a entrega do oxigênio Então existe uma quantidade ideal ou considerada ideal de oxigênio no sangue das pessoas E quando essa quantidade de oxigênio ela está abaixo do ideal significa que o corpo está absorvendo pouco oxigênio e aí se torna algo perigoso porque aí não vai atender a todas as necessidades de oxigênio que o corpo tem Para adultos a escala normal do O2 que é o oxigênio é de 95% a 100% Um valor mais baixo de 90% é considerado a baixa saturação do oxigênio que exige o suplemento externo de oxigênio é quando as pessoas precisam aí do auxílio de aparelhos para inserir no organismo uma quantidade maior de oxigênio já que o sistema respiratório não está conseguindo Isso pode ser causado pela Covid-19 por outras doenças também que atingem o sistema respiratório E aí a gente fala em 95% em 100% E aí por falar nesses dados em porcentagem você lembra aí o que esse símbolo significa? Olhem só Nós estamos falando aí quando a gente fala em 90% e 95% de porcentagem algo que a gente já trabalhou numa aula anterior A porcentagem que é definida por esse símbolo a gente vê uma barra e dois zeros posicionados com a barra no meio é uma razão cujo denominador é igual a 100 Ela representa uma comparação de uma parte com um todo Então quando a gente fala 100% nós estamos falando de parte de um todo E a Pró tem um desafio aí que é relembrarmos revisarmos como se calcula porcentagem Existem várias formas de calcular existem regras diferentes para o cálculo A Pró trouxe uma regrinha aqui mais simples para a gente observar como podemos calcular a porcentagem Certo? Então o desafio é quanto é 40% de 2 mil Olhem só Para calcular o que a gente tem que observar as informações que nós já temos Então a gente já sabe que 2 mil corresponde ao todo a parte inteira Então 2 mil corresponde ao 100% Então quando a gente fala 100% a gente está falando do todo Quanto é o todo? 2 mil Por isso que a Pró colocou aqui 2 mil igual 100% E aí a gente não sabe o valor que representa 40% Porque se entende que 40% é parte desse todo Como é que a Pró propõe aí a solução para entendermos para acharmos o valor que corresponde a 40% quando o valor é 2 mil Quando o todo é 2 mil Então a gente vai pegar o valor do todo 2 mil e dividir por 100 Quando a gente divide 2 mil por 100 nós encontramos aí o valor correspondente a cada 1% Então 2 mil dividido por 100 que é igual a 20 Então nesse caso aqui cada 1% de 2 mil vale 20 E aí vem a proposta para encontrarmos aí a resposta de 40% Eu não quero saber quanto vale 1% Mas eu já sei quanto vale 1% vale 20 Mas eu posso através do valor encontrado de 1% encontrar o valor equivalente a 40% De que forma? Fazendo uma multiplicação Então eu vou multiplicar 40 que é o valor de porcento de porcentagem que eu quero encontrar vezes 20 que é o valor de cada 1% Então 40 vezes 20 e aí a pró encontra a resposta de 800 Então olhem só fazendo esse cálculo a gente encontra a resposta aí Então quando nós pensamos em 40% de 2 mil a resposta é 800 Viram aí? Através dessa mesma proposta a gente pode encontrar outros valores Por exemplo 30% de 2 mil do mesmo jeito Eu sei que 1% é 20 então eu vou multiplicar 30 vezes 20 600 Então 30% de 2 mil é igual 600 E quanto seria 50%? 50 vezes 20 Então 50% de 2 mil é igual a 50% de 2 mil é igual a mil E agora a gente pode encontrar também 15% É só multiplicar 15 vezes 20 que vai dar 300 Então 15% de 2 mil é igual a 300 Eu vou pular esse slide viu? Porque não dá tempo de explicar gente É a mesma conta Prontinho Agora é com você Aprendendo aí observando as informações a respeito do sistema respiratório das trocas gasosas acontecidas aí dentro desse processo E também revisando sobre porcentagem você vai dar continuidade com a atividade que a sua professora preparou Certo? E a gente se encontra aí numa próxima aula Tchau 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 Tchau